Olá pessoal, boa tarde, bom início de semana. Boa tarde pra vocês. Festa na Praia de Camburi reúne artistas nacionais e termina em confusão e feridos. Uma mulher foi baleada. Pois é, ônibus foram atacados, o palco de shows foi invadido. Quem mora na região está assustado, viu? E o mistério continua, mais uma parte de corpo é encontrada na Bahia de Vitória. Agora uma cabeça. Menina de 12 anos passa dois anos sob ameaças de morte e abuso sexual. Era violentada pelo padrasto. Polícia tenta desvendar o crime do procurador Marcelo Vacari. Ele trabalhava na Câmara Municipal de Conceição da Barra. O corpo dele foi encontrado em Linhares, o carro da vítima estava queimado. O valão do transtorno, o mau cheiro é insuportável e quando chove, enche, transborda e inunda as ruas. Ladrão rouba o que já era roubado e entra numa roubada. Uma moto levou o bandido pra cadeia. Tristeza no velório do adolescente assassinado quando levava namorada para o ponto de ônibus. Olha, a mãe do jovem acredita que ele foi morto por engano. É lei, mas gestantes da serra continuam sem direito a acompanhante na maternidade. O bebê de uma amiga do TN vai nascer em breve. Ela sofre com dores no corpo, precisa de ajuda e luta pra garantir o direito de ter alguém ao lado dela. Emprego? A semana começa com vagas pra trabalhar em supermercado e na construção civil. Sua vaga tá aí, viu? Agora me responde uma coisa melhor, deixa que a Naira faça a pergunta. Você é pessimista ou otimista, hein? Pronto, falei! E ainda, Santa Maria de Itibá marca um omeletão em cima dos hermanos. A omelete gigante preparada na festa do Colôno é considerada a maior das Américas. Superou a receita preparada pelos argentinos. Deu até fome de comer o omelete, né? Foram usados quase 16 mil ovos, os 600 quilos de gostosura alimentaram uma multidão. É isso aí, Tribuna Notícias, primeira edição, a gente volta rapidinho. Então não sai daí não, até já, viu? Olha, vamos desengrulhar o presente, tá? Um domingo de caos, tiroteio e confusão na Praia de Camburi, em Vitória. Cerca de 50 mil pessoas estavam no local para ver shows de graça, mas os tumultos logo começaram. Olha, de acordo com a polícia, tiros foram disparados de dentro de uma área VIP e uma mulher foi baleada. Houve muito corre-corre nas areias, no calçadão, na rua, o trânsito ficou parado. Pegaram ônibus para ir embora, foi muito difícil. E do alto dos prédios, moradores filmavam tudo, apavorados. Vamos ver, então. Me ajuda! Eu, minha esposa, o meu cunhado, o filho dela, saí assim, ó... Me ajuda! Me ajuda, pelo amor de Deus! Uma noite de caos em Vitória. É um absurdo, eu pedi o ajudo policial, ele tinha um monte de policial, senta no chão e espera a ambulância. Pô, custava ele chamar a ambulância pra mim? Não custava, cara. O senhor veio pra se divertir e saiu assim? Eu, minha esposa, o meu cunhado, o filho dela, saí assim, ó... Perto dali, no meio fio, outra pessoa ferida. Uma adolescente de 15 anos que tinha machucado a perna, gritava de dor. Eu não vou falar não, eu quero ir pro hospital! Eu quero ir pro hospital! Me ajuda! Me ajuda, pelo amor de Deus! Não aparece ninguém! Desmaiou, desmaiou nesse momento. Ela desmaiou! Nesse momento, ela desmaiou, gente. Ela desmaiou. Vou ligar aqui pro 192. Já ligamos, já, amor de Deus! Após várias ligações para o SAMU, o socorro que chegou foi do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros acaba de chegar aqui pra socorrer a adolescente. Segundo os amigos dela, uma hora depois do pedido de socorro. Neste vídeo, dá pra se ter uma dimensão do que foi o domingo à noite. Uma moradora registrou a correria da multidão durante um evento na Orla de Camburi. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Olha lá, olha lá! É bom o evento! Olha, estamos matando eles no camarote. Olha o palco, o palco. Foi uma coisa assim, parecia filme, uma coisa muito feia mesmo. Tiro, tiro, tiro e o pessoal correndo, correndo, correndo. Caso eu e ela quase quebramos... Garrafada, garrafada, tiro. Eu e ela quase quebramos o braço uma da outra, porque tava engatado assim, com medo de acontecer alguma coisa. Era muita gente, muito feio mesmo. Muita confusão? Muita confusão e não tinha segurança. Não tinha segurança pro adequado de pessoas. São lembranças da capital que Lidiane não esperava levar pra casa. Nunca mais. Enquanto eu estiver viva, não. Meio de longe, né? De João Neiva, a gente veio pra poder vir pra... Pra poder ver, né? O sorriso maroto. O resultado que acabou tendo isso daqui, um desastre. Horrível. O Titanic, aquilo foi. Titanic. As pessoas se jogando em cima, tão horrível. Voltar pra casa, esse foi o desafio de centenas de capixabas. Mal dava pra ver os abrigos dos pontos de ônibus. Os coletivos paravam e assim que as portas se abriam, começava o empurra-empurra. Tá difícil aí voltar pra casa? Tá muito difícil. Tá muito complicado. Muito tempo no ponto? Tem, tem quase duas horas aqui esperando. E agora vai no aperto? No aperto. Muito tempo eles estão tacando pedra nos ônibus pra poder entrar. Não dá, tá demais. É pra pelo menos colocar ônibus extra e especial, tá vendo uma festa desse tamanho. Arrependeu de ter vindo? Com certeza, gastei um dinheiro da p*** pra nada. Aí, Campo Grande, Campo Grande, Mané, Campo Grande. Agora, 40 minutos esperando. Agora vai entrar um monte de gente. Pessoal. É um empurra-empurra, uma confusão. Todo mundo querendo subir. É o desafio pra tentar chegar em casa. Mesmo assim, faltava transporte para tanta gente. Foi uma longa espera na grama. Quem teve que exercitar a paciência também foi o motorista que precisou passar pela avenida Dante Michelini. Quanto tempo já no trânsito? Ah, uns 40 minutos. E muita bagunça. Tá certo, não. Complicado. O saldo da noite foi negativo. Garrafas e mais garrafas no chão. Latinhas. Muita sujeira. População ferida. Impaciente. E gente presa. Um menor de idade, aparentemente, né? Com os policiais do batalhão de missões especiais. O que que ele foi apreendido? Hum, droga. Segundo informações iniciais da polícia militar, a previsão de público era de 20 mil pessoas. Mas a estimativa é de que pelo menos 50 mil pessoas tenham assistido ao show. Ainda segundo a polícia militar, houve um disparo da área VIP em direção à multidão. Uma mulher foi baleada e socorrida para o Hospital São Lucas. Durante o evento também, um rapaz de 20 anos foi preso com cordões, dinheiro e um simulacro. Ele foi levado para a delegacia. Nem a presença da tropa de choque evitou que uma desordem se instalasse na capital em poucas horas. O que que é isso, cara? O que é isso? Sinistro. Olha lá, olha lá. Tá bom, hein, Vitor? Isso não é a faixa de Gaza, não. Isso foi aqui em Vitória. Rapaz. Bom, gente, a Secretaria de Segurança Pública disse que de 3 da tarde às 10 da noite foram registradas 28 ocorrências no entorno do evento na Praia de Camburi. Olha, foram casos de crime contra a pessoa, contra o patrimônio e ocorrências também de trânsito. E a nossa equipe conversou hoje com a Dona Maria da Glória, que foi baleada na perna durante o tumulto na Praia de Camburi. E também com o representante da Prefeitura, que garantiu que as providências estão sendo tomadas para que casos como este não voltem a acontecer. Vamos ver primeiro o desespero vivido pela Dona Maria da Glória. Que sorte, hein? E a família dela. A dona de casa conta que estava junto com a filha, gerros e netos, quando o corre-corre aconteceu. A senhora me relatou que estava com dois netinhos bem pequenininhos, né? Quais as idades deles? Quatro anos e outro de dois. Na hora do... Bem perto da senhora, nesse momento? É, perto. E esses objetos voavam do camarote para a praia. Dona Maria da Glória só percebeu o ferimento na perna ao ser alertada por outras pessoas. Eu senti dor, pancada nas pernas. Doendo aí o tumulto, todo mundo correndo. Eu corri também. Aí que eu percebi, me falaram que todo mundo estava sangrando. Durante o evento, que reuniu mais de 30 mil pessoas na Praia de Camburi, ela e a irmã presenciaram muito o tumulto. A dona Edir também esteve lá, vendia cerveja e viu vários objetos sendo lançados de um lado para o outro. Menina, foi um absurdo. Pessoal jogando garrafa para lá, para cá, garrafada e latinha. O marido dela também ficou apavorado com a confusão. Foi muita correria mesmo. E foi o tempo todo. Não foi só nesse momento, não. Até a noite, eu sei se teve mais de dez confusão. Muita confusão. Na praia, onde o show aconteceu, a revolta é de quem mora perto. Que é apavorado. Porque a gente podia até tomar a nossa urina, que você for olhar ali na minha garagem. Está cheio de urina. Até agora. Está lá. A Caatinga é violenta, mas violenta mesmo. Porque o povo não tinha onde urinar. As pessoas precisam, precisam mesmo, entendeu? De ter diversão, alegria, se distrair, se divertir. Agora, as autoridades têm o dever e a obrigação de criarem condições seguras. Tanto para quem vem assistir, quem vem trazendo seus filhos, seus netos, como também para os moradores do entorno. Estivemos na prefeitura para saber quais as providências que o órgão público vai tomar para evitar que shows como o que aconteceu ontem, lá em Camburi, terminem em confusão. Ouvimos do secretário de Segurança Urbana, Fronzio Calheiras, que ele esteve no local e acompanhou boa parte de todo o tumulto que aconteceu lá. Ele também disse que o público estimado para o show de ontem era de 25 mil pessoas e que, provavelmente, o dobro dessas pessoas compareceu para assistir o show. Diante de tudo o que aconteceu, a prefeitura, segundo ele, vai adotar uma regulamentação para shows como este, principalmente levando em consideração a quantidade de artistas e também o tempo de duração dos shows. Estamos avaliando formas de regulamentar melhor esses eventos para que façam como aqueles de ontem, então se repitam em Vitória. Provavelmente, a gente vai regulamentar isso através de decreto municipal. Passou e fica aí então a experiência, né? Padrasto é preso, ele deveria proteger. Ele é suspeito de abusar da enteada de 12 anos. De acordo com a criança, os abusos começaram há dois anos. E as ameaças de morte feitas contra a família fizeram com que a menina aguentasse tudo calada. A adolescente de 12 anos não consegue segurar as lágrimas. Foi tempo que eu me soltei e teve coragem de falar com minha mãe tudo o que ele fazia comigo. Foram mais de dois anos sofrendo abuso sexual. Diz ainda que o padrasto sempre a agredia e a ameaçava. Eu falava se ele soubesse que eu ficasse, eu namorasse com alguém, ele ia me matar. Ia arrancar meu pescoço e ia me pendurar de cabeça para baixo. A mãe da jovem exibe marcas no corpo. Também sofria agressões. Já tinha se separado dele também, né? Tem um mês que eu estou longe dele, eu larguei ele. Aí ela veio me contar quarta-feira, ela tinha muito medo. Ele ameaçava, ele botava faca no pescoço dela. Ele ameaçava e matava. Entre os familiares, havia desconfiança. O comportamento da adolescente era estranho demais. Ruim na escola, é muito quieta, muito triste. Ela é uma menina muito triste, ela não conversa, ela fica no canto. Ela não é de conversar, de brincar, aquela menina alegre. É uma menina muito triste. A gente recuava, botava ela no quarto, fechado, conversava com ela. Ela se abria, mas ela não se abria. Ela jurava que nunca tinha acontecido nada, porque ela estava sendo ameaçada por ele, né? Ele ameaçava ela, matar ela, matar a família dela toda, né? O que ele postava na internet da sua sobrinha? Ele postava que ela era a menina mais linda do mundo, que ela era a menina maravilhosa, né? Que a amava, como enteada. Todas as fotos que tinha dela com os amiguinhos, ou tinha dela com a família, alguma coisa, ele tirava. Ele deixava só ela, só ela. Ele, tipo, recortava e deixava só ela. O homem de 36 anos foi detido e trazido aqui para a Delegacia da Mulher em Vitória. Ele não quis falar sobre as acusações. Como é que você se sente? Aliviada de saber que ele está preso. Só quando ele descer, eu tenho certeza que ele não vai ter fiança, que se ele tiver, ele vai pagar e vai sair. Aí ele me mata. Ele me mata. Eu não quero que ele saia, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Dez, vinte anos, ele vai pagar. Oportunidade de emprego em supermercado. O Extra Bom seleciona fiscal de loja, repositor, embalador, operador de frios, açougueiro e operador de caixa. O cadastro deve ser feito na Vila Rubim, em Vitória. Anote o endereço. Rua Construtor Vitorino Teixeira, número 44, terceiro andar. Ladrão que rouba ladrão, dá mais azar, meu irmão. É, pois é. Em Vila Velha, um adolescente foi preso depois de roubar uma moto que já tinha sido roubada. O rapaz de camisa azul que está atrás das grades tem 16 anos. Ele foi apreendido no domingo por policiais militares no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, com esta moto roubada. A história desse crime começa aqui perto de uma fábrica de chocolates na Glória. A dona da moto roubada parou em um sinal e, quando saiu, percebeu que começou a ser seguida por duas pessoas em uma outra moto. Suspeitando de que seria uma dupla de assaltantes, ela procurou um local mais movimentado em busca de segurança. Ao chegar ao ponto final do bairro, parou em frente a uma padaria. Mesmo assim, os bandidos agiram. Depois do susto, a vítima ligou para o noivo e contou o que aconteceu. Eles realmente não se intimidaram com o movimento que estava no local e roubaram ela do mesmo jeito. Pedindo que ela saísse de cima da moto, mas na hora do nervosismo ela chegou a travar. Eles ameaçaram, levantando a blusa, desce e ela desceu. Segundo a polícia, os dois criminosos seguiram até o centro de Vila Velha, deixaram a motocicleta no local e fugiram. Nesse momento, o menor apreendido apareceu e pegou a moto. Na verdade, não deixa de ser um roubo, né? Porque ele não foi reconhecido pela vítima como o autor do roubo ali na Glória, mas estava em posse da motocicleta. A balconista da padaria ajudou a acalmar a vítima depois do roubo. Ela contou que os crimes acontecem com frequência na região. É bastante frequente esses tipos de roubo, sem mais nem menos, roubo de bicicleta, roubo de moto, vários tipos de assalto. O menor apreendido estava no hospital visitando o avô sobre a segurança na região da Glória. A polícia militar afirma que houve redução de 26% de crimes contra o patrimônio em relação ao mesmo período do ano passado. Pois é, a patrulha da comunidade realiza reuniões mensais com a liderança comunitária da Glória para discutir o policiamento. Além disso, o bairro conta com patrulhamento 24 horas com reforço nos horários de pico. Você já é mamãe, você sabe que toda gestante tem direito a ter um acompanhante na maternidade quando ganha o bebê. Mas em hospitais, em alguns hospitais públicos do estado, isso não acontece. Pois é, a mãe precisa, claro, se virar sozinha, com recém-nascido, mesmo quando há complicações depois da cesárea. Isso não dá, Torino. Por experiência própria, eu posso dizer, não dá. Vamos ver. O quarto do bebê já está todo preparado. Foi a própria mãe quem decorou. Trabalho feito com dedicação e muito carinho. Também não é para menos, é o primeiro filho de Cristiane. O menino vai se chamar Cauã e já está prestes a chegar. A dona de casa está no oitavo mês de gravidez. Estou muito nervosa, feliz, meu primeiro filho e muito medo também. Vamos ver no que vai dar. A preocupação surgiu quando Cristiane foi até a maternidade de Carapina na Serra. Ela queria informações sobre o local. Lá não pode entrar acompanhante. Eles alegam que é falta de espaço. O que isso me espanta muito, porque nós temos uma lei federal que ampara todas as gestantes, então nós temos por direito reclamar e reivindicar o nosso direito. Nós temos que ter um acompanhante porque fica difícil, principalmente para a mãe, que é a primeira viagem. Se nós fizermos uma cesárea, como que a gente vai se virar sozinho para cuidar do neném, para estar se cuidando? Laira também não teve direito a acompanhante quando teve a pequena Eloá, há quatro meses. O parto foi na mesma maternidade. A mamãe de primeira viagem tinha apenas 16 anos. No meu caso, eu tive uma reação da anestesia, por causa que eu levantei a cabeça, não deveria ter levantado. E me deu uma dor de cabeça muito forte, onde eu não conseguia me levantar direito e não tinha uma acompanhante. Então eu acho que seria necessário para mim, no caso a minha mãe, do meu lado, para poder pelo menos me ajudar a levantar, dar banho. Porque lá, até na hora de dar banho na criança, é sozinha. Toda gestante tem direito de ser acompanhada por alguém que ela mesmo tenha escolhido. É o que garante a Lei 11.108 de 2005. Mas em vários municípios aqui do Espírito Santo, a lei federal não vem sendo cumprida. No caso da Serra, o secretário de Saúde tem uma explicação. Infelizmente, em várias maternidades do Espírito Santo e também na nossa maternidade de Carapina, nós não temos espaço físico, estrutura física neste prédio para atender ao que está recomendado no Programa Nacional de Atenção, que é denominado de Rede Segonha, que é a presença de um acompanhante. Mas este defensor público orienta que as futuras mamães podem buscar auxílio na Justiça, para garantir que a lei seja cumprida. Essas mães que tiverem negado o direito de ter um acompanhante durante o parto, elas podem procurar a Defensoria Pública no Núcleo de Atendimento Integral à Saúde, para poder fazer seus requerimentos, tanto na seara administrativa, ou até mesmo, se a gente verificar, que é caso de ajuizar uma ação judicial para garantir esse direito. Se for previamente ao parto, garantir o direito a ela de ter um acompanhante. Se for posteriormente, dependendo do caso e da necessidade, garantir ela uma compensação por todos os danos que ela sofreu por não ter tido esse acompanhamento. Até porque a lei, desde 2005, prevê esse direito de acompanhamento, ela vem pensando na saúde da mãe, da mulher, da gestante e da criança. É isso aí, né? O secretário de saúde da Serra disse ainda que o município vai ganhar uma nova maternidade em Laranjeiras com 60 leitos. E no caso da Cristiane, que nos procurou, a gente mostrou lá no início da matéria, a Secretaria de Saúde vai entrar em contato com ela para saber o que pode ser feito. E as atrocidades que alguns seres humanos é capaz de fazer continuam. Mais uma parte do corpo humano foi encontrada na Baía de Vitória, desta vez uma cabeça. A cabeça foi vista por um morador que passava pela Avenida Beira Mar ontem pela manhã. Estava perto do antigo terminal Dom Bosco, você conhece. Ainda não se sabe se a cabeça é de um homem ou de uma mulher. Mas nas últimas semanas, pedaços de um corpo feminino têm aparecido na Grande Vitória. A perícia foi acionada e levou a cabeça para o Departamento Médico Legal. A polícia já pediu exame de DNA para verificar se as partes encontradas pertencem ao mesmo corpo. Cariacica vai ganhar um parque estadual de mais de 22 milhões de reais. Dinheiro para chuchu, né? Uma obra grandiosa e que contrasta com a realidade dos bairros que vão ficar no entorno, ali por perto. Pois é, são bairros carentes de infraestrutura e que sofrem com as enchentes provocadas por um simples valão. Em Itanguá, Cariacica, os problemas têm de sobra. Mas um, há muitos anos, atrapalha bastante a vida da população. É este valão que tem tirado o sono dos moradores. Se vocês passarem da minha casa, vocês vão ver coisa pior ainda. É lixo, é coisas mortas, é tudo quanto é mundiça. É no período de chuva que a situação piora ainda mais. O valão enche, transborda e inunda as ruas. Dona Lindalva já passou por momentos desesperadores. Quando eu fiquei doente, quem me carregou no colo foi meu filho, porque não dava para o táxi pegar a gente na porta. É tanto que nós tínhamos um carro, nós vendemos, porque não dá para fazer garagem. Porque se fizeram várias pessoas, perderam um carro porque há enchente. Para resolver o problema, uma obra foi iniciada. Isso há mais de 10 anos. Mas parou sem ser concluída. E as enchentes continuam. E são cada vez piores. Essa obra foi iniciada. Quando nós vivíamos aqui, era pior ainda as enchentes. Deu uma amenizada quando eles começaram. E a gente estava na esperança que ia terminar o valão. Só que eles fizeram até uma certa parte, pararam esse trabalho e as águas continuam. Como vimos no valão, a obra ainda não foi concluída. Mas, segundo os moradores, assim mesmo, a Prefeitura de Cariacica está priorizando outra construção aqui no bairro. Nesta área vai ter um parque estadual, orçado em 22 milhões de reais. Não tem previsão de quando esta obra vai começar. Mas, desde já, os moradores estão apreensivos. A área é grande e, pela proposta, vai beneficiar a população com uma boa área de lazer. Por isso, os moradores não são contra a construção do parque. Mas querem que a Prefeitura primeiro resolva o problema das enchentes, que, neste momento, é o mais importante no bairro. Fazer um projeto desse valor de 22 milhões de reais. E os moradores de Itanguá, que ficam menos de 100 metros do parque, vão ficar continuando morando debaixo da água. A Prefeitura, por meio de nota, disse que a limpeza é feita constantemente, mas a resposta a si mesmo não agradou aos moradores. De que adianta ter um parque se, em período de chuva, fica impossível chegar até ele? Pelo lado, a gente fica alegre porque vai ter áreas de lazer, tem muitas coisas boas. Mas, vamos pensando também como é que vai ficar o nosso lado aqui, das enchentes, se, primeiramente, eles não fizeram valão. Coitado do povo. Pois é. De um lado, milhões no projeto de um parque. Ao lado, um valão, problema que pode ser resolvido por uma quantia, pessoal. É bem menor. Limpar constantemente é papel da Prefeitura mesmo. Tem que fazer. Mas o que os moradores querem é uma solução eficiente, não paliativos. Olha, a polícia investiga o assassinato do procurador da Câmara de Conceição da Barra. Ele foi encontrado morto em Linhares no último sábado. Marcelo Vacari Quartesani, de 39 anos, havia desaparecido dias antes e a família estava desesperada em busca de notícias. O carro do advogado foi achado queimado em Linhares. Horas depois, o corpo de Marcelo foi encontrado numa estrada na área rural do município. Ele levou dois tiros na cabeça e tinha as mãos amarradas para trás. Por enquanto, nenhum suspeito do crime foi detido. As polícias de Linhares, Conceição da Barra e São Mateus trabalham nas investigações. Marcelo foi enterrado ontem em Mucurici, norte do estado. Hoje é segunda-feira, dia 28 de julho e você vai ler em A Tribuna. Show com Anitta em Camburi termina com mulher baleada. Na foto principal, Alexandro tira o Flamengo da lanterna. Juíza da Serra diz que usar droga não é crime. Gangue provoca acidente de trânsito para assaltar arquiteta na mata da praia. Bebê que nasceu com 790 gramas surpreende médicos. E você vai ler também nesta segunda em A Tribuna. Fluminense faz bonito e persegue o cruzeiro. ArcelorMittal abre hoje 250 vagas de estágio. E no AT2, um palhaço baladeiro. Vamos ver agora outras oportunidades no mercado de trabalho. As vagas são para carpinteiro, pedreiro, auxiliar de obras e outras. Os interessados devem procurar uma das obras da Lorenge levando os documentos pessoais. Tem gente que o mundo pode estar desmoronando, mas está ali com fé, acredita sempre. Outras pessoas não, né? Acontece um probleminha assim e já vê aquilo como um drama total. Você é muito pessimista ou muito otimista? Eu sou otimista. Sou mais realista. Mais otimista. Bem otimista. Eu sou tudo aqui que você podia pensar de bom. Ah, eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu vou levando como a vida me leva. É verdade. Eu prefiro ser realista. Porque se eu for pessimista e me der bem, eu saio ganhando. E se eu for otimista e me der mal, eu saio perdendo. Estou dando uma realidade e a gente vai levando a vida. Porque em cada situação sempre tem algo que dá para se aproveitar. Nunca tudo está perdido. Como diz Raul Sexta, né? Sempre tente outra vez, outra vez, outra vez, outra vez até conseguir. E um dia dá certo. É em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. A situação vira. Inclusive, eu estava praticamente sem saúde e hoje eu estou com ela mil por mil. Manda a vida. Se a gente for resolver o problema, tem todo dia, toda hora. Então a gente vai ser pessimista a vida toda. Então tem que deixar o problema para lá. Eu só penso positivo. Não consigo pensar o contrário de que Deus me deu a condição. Então eu não penso. E por isso que eu só levo o melhor. Sou aquele que é pessimista como é que vive. Não vive. Tudo para ele é ruim. Tudo para ele vai fazer mal. Tudo é complicado. É isso aí, pessoal. No Pronto Falei. Pessimista ou otimista? Otimista. Pelo que eu te vi, eu sou a você também, né? Otimismo, claro. Problemas, amigos. Todos nós temos. Eu tenho tanto problema que se eu contar, você chora, hein? Eu também, né? Melhor nem falar, né? Tô dizendo. Pessoal, mudando de assunto. Estudante é assassinado com seis tiros na serra. A família acredita que ele, o jovem, foi morto por engano. Vinícius Lepaus da Costa, de 16 anos, foi morto depois de levar a namorada até um ponto de ônibus no bairro Hélio Ferraz. O crime aconteceu ontem às cinco e meia da manhã na rua Rio Paraná. A mãe do estudante acredita que o filho tenha sido morto por engano. Disse que ele não tinha inimigos e não mexia com nada errado. Ela acha que ele pode ter sido confundido com traficantes da região. O adolescente passou a madrugada em uma festa no bairro de Fátima. O corpo de Vinícius foi enterrado hoje cedo no cemitério de Maruípe, aqui em Vitória. Em instantes, passa rápido, né? Omelete gigante, que fome preparada na festa do colono em Santa Maria de Etibá, é a maior das Américas. É, foram usados quase 16 mil ovos. Os 600 quilos de gostosura alimentaram uma multidão. Não saia daí, voltamos rapidinho com esta matéria. Agora, meio-dia e meio até já, amigos. Vamos falar agora de omelete. Não é aquele omelete que você prepara em casa, não, pequenininho, não. O maior omelete das Américas, amigos. Santa Maria de Etibá conquistou esse título. O amigo do TN, o Leônidas Gomes, obrigado, Leônidas, participou da festa e mandou as fotos pra gente. Olha só. Ele contou que o evento estava bem animado e que o omelete gigante ficou uma delícia. Foram 600 quilos preparados com quase 16 mil ovos, Naira. A gente está vendo aí um vídeo também, mandado pelo pessoal de lá, que fez essas imagens bem legais. Olha só, a omelete ficou três horas cozinhando na frigideira de aço. E o público que participava da festa do Colono acompanhou tudo de pertinho. Depois, olha só, duas mil porções de omelete foram distribuídas gratuitamente. O pessoal comeu pra caramba, hein? Parabéns, então, Santa Maria de Etibá. Que delícia. Pelo que a gente não estava lá, né? A gente não estava lá. O maior omelete das Américas. Mas eu vou fazer em casa. É isso aí. Pessoal, obrigada pela companhia. O VN fica por aqui hoje. Uma boa tarde, ótima semana e até amanhã. Bom início de semana pra todos. Fique agora com Débora Moraes. No Ronda Geral tem B.O. pra chuchu. Uma ótima tarde pra você, pra você, pra nós. Vamos. Tchau, boa tarde. Obrigado.